Oi e hoje galera eu vou te passar as 10 melhores dicas e truques para o seu Poco M4 Pro essa é a versão 5g mas funciona também para versão 4g lançada aqui no Brasil tá antes de tudo não esquece deixar seu like se inscrever no canal e também me seguir no Instagram que tá passando aqui do lado para você não perder nenhuma novidade e agora bora para o vídeo galera vamos começar com uma dica simples mas que muitas pessoas não habilitam no seu smartphone quando compra e que aqui no Poco M4 Pro não é diferente você vai entrar nas configurações dele e aqui você vai clicar em tela aqui em tela você vai ver que tá a taxa de atualização em 60 Hertz sempre que você comprar um smartphone da Xiaomi eles trazem essa funcionalidade desabilitada vem aqui e coloca em 90 que você vê que vai melhorar muito mas muito a fluidez do seu aparelho quando você rola as coisas nele a próxima dica que o que eu vou te passar é como que a gente bloqueia aplicativos com senha no seu smartphone Xiaomi sem precisar ficar baixando aplicativos de terceiros tá vamos lá primeiro você vai entrar nas configurações aqui você vai clicar em apps e aqui você vai clicar em bloqueio de apps aqui você vai clicar em ativar e vai escolher uma senha que eu vou escolher um L padrão e aquele vai te perguntar se eu quero adicionar uma conta mim se você tiver a conta mim já logada no aparelho faz a configuração porque se você esquecer essa senha você consegue recuperar tá eu vou colocar agora não porque eu não tenho a conta é só para demonstração então vamos esperar aqui vamos dar um agora não feito isso ele vai te falar quais aplicativos pode perguntar né quais aplicativos você quer bloquear aqui ele tá dando para gente algumas opções que as pessoas mais protegem tá eu vou selecionar apenas um para vocês terem uma ideia vou selecionar apenas gerenciador de arquivo e vou colocar o bloqueio para ele aqui ele tá pedindo para a gente habilitar o sensor de digitais caso você já tem uma digital cadastrada é só colocar o dedinho e pronto impressão digital verificada e aí além da gente poder usar o L a gente pode usar o dedo para desbloquear o aplicativo feito isso você pode adicionar outros aplicativos se você quiser e aí para você utilizar o seguinte vamos lá foi o gerenciador de arquivo vou clicar nele ele tá pedindo aqui a conta me de novo vou por para ele cancelar aqui e aí vai ficar na telinha é só colocar o dedo da tela digital ou fazer o modo de gestos lá que a gente habilitou aqui o aplicativo nunca abrir ele aqui mas pronto ele já tá funcionando bonitinho sem precisar tá colocando aí o aplicativo de terceiro no seu aparelho que pode vir com propaganda com um monte de coisa que vai atrapalhar o desempenho do seu pouco m4 pro a próxima dica que eu te passar é a seguinte tá se você tem o seu pouco m4 prova você vai entrar na câmera dele aqui ó e às vezes você quer por exemplo vamos lá você quer deixar habilitado aquela função de marca d'água eu acho que todo mundo já quis já deixar habilitado né só que tem um porém nessa marca d'água aí quando você tem a marca d'água e você tira uma foto vamos tirar uma foto aqui aqui exemplificada para vocês terem uma ideia e a foto beleza foto tinha na tela para você o google em ó google bonito aí foi então nós temos aqui essa marca d'água aqui embaixo tá vendo pouco m4 pro 5g então se você for postar nas redes sociais vai aparecer a marca d'água mas se você entrar na aqui na galeria aqui ó abrir a foto clicar aqui para editar ela a gente pode vir aqui ó e remover a marca d'água aqui em cima tá vendo adicionar e remover então é só a gente remover salvar a foto e postar nas redes sociais que a gente quiser então você pode tirar foto à vontade com a marca d'água depois se você quiser postar ela você vem retira e manda para as redes sociais que você quer a próxima dica em aqui em relação ao sensor de digitais para gente utilizar ele é só a gente relar o dedinho né a gente não precisa apertar mas se você quiser que funcione apertando apenas dá também você vai entrar nas configurações e aqui você vai clicar senhas e segurança aqui você vai clicar em bloqueio por digital ele vai te pedir a senha do seu aparelho é normal é só colocar feito isso ele vai te dar as funcionalidades que tem relação ao bloqueio digitais aquele te das funções você pode ver que o método de de reconhecimento da digital tá por toque você pode colocar por pressionamento e aí se você só passar o dedo ele não vai funcionar você vai ter que apertar o botão para estar desbloqueando o seu aparelho a próxima dica agora é em relação a funcionalidade de vídeo se você é uma pessoa que assistir muitos vídeos no seu smartphone da xiaomi você vai gostar dessa funcionalidade tá antes você vai ter que habilitar ela você entra nas configurações clica aqui em recursos especiais caixa de ferramenta de vídeo e habilita ela aqui e aqui embaixo você vai escolher o aplicativo que você utiliza por exemplo YouTube funciona na Netflix tudo mais é só habilitar ali dentro aí a gente vai abrir um vídeo pode ser o aplicativo que você utiliza beleza vídeo aberto galera dá uma olhadinha tá rodando e aí você pode ver que tem um risquinho aqui do lado de se ver produtos só tem um risquinho aqui tá vendo olha ali você vai puxar ele para dentro da tela feito isso ele vai abrir a caixa de ferramenta de vídeos que a gente pode fazer o seguinte a gente pode gravar a tela capturar transmitir e até mesmo reproduzir com a tela desligada para você ouvir uma música e até mesmo de ficar o som para deixar um pouco maior mais alto e tudo mais e aí você consegue ouvir locais um pouco mais barulhento e também aqui embaixo você pode abrir os aplicativos eu vou demonstrar a tela desligada primeiro para você ver você clica nele ele vai te dar um alerta tá vamos aumentar o som para vocês ouvirem dei um ok telinha desligada e também ela tem até tá funcionando então aí se você tiver utilizando o seu smartphone da chave é só você habilitar essa funcionalidade para você ouvir música com a tela desligada voltando nas opções você pode abrir o Google o Chrome por exemplo e deixar ele aberto aqui para você e vendo uma notícia e tudo mais no site que você prefere o vídeo rodando tá então a gente deixa ele aí ó a gente pode entrar na SPN aqui ó e pronto a gente vai vendo as notícias do dia Oi e aí ó tá ali ó descendo dando uma lida nas notícias e vem no meu vídeo vamos fechar a propaganda e aí ó belezinha então se você quiser tirar só arrastar para cima rapidinho e e pronto a janela já saiu então dá para você habilitar essa funcionalidade e ouvir música com a tela desligada que é algo que muitas pessoas pedem e que muitas pessoas gostam nos smartphones da Xiaomi e agora eu vou te ensinar como que a gente faz para achar aqueles arquivos grandes que estão consumindo muito armazenamento no seu aparelho às vezes você comprou o aparelho que tem a versão mais básica que é 64 GB tá cheio nessa dica você vai achar o que qual que é o vilão da história você vai entrar nesse aplicativo aqui ó segurança e aqui você vai clicar na parte de limpeza profunda tá vendo abrindo ela ele vai chegar para você vai te mostrar aqui ó em várias tabelas temos fotos apps dados de apps e arquivos grandes tá vendo arquivos grandes você vai clicar nele aquele vai te mostrar todos os arquivos grandes fotos vídeo tudo mais que tem no aparelho você vem selecionando os maiores que você não utiliza e vai apagando que vai resolver rapidinho esse problema que você tá tendo de armazenamento agora se você tem um amigo aí que tá precisando da senha do seu wi-fi e você não lembra é fácil você você entra nas configurações clica em wi-fi e clica na rede do wi-fi ele vai te mostrar esse QR code é só seu amigo escanear com a câmera dele e se conectar na rede wi-fi que você já tem a senha salva no seu aparelho e agora eu vou te passar uma dica para câmera do seu xiaomi abrir mais rápido entrando nas configurações clicando em apps e clicando aqui em permissões e início automático você vai dar um ok e aqui você coloca a câmera para iniciar junto com seu aparelho vamos ver se ela tá aqui na verdade não é aqui galera é você vai clicar aqui no aplicativo de câmera e vai clicar nesse botãozinho aqui e aí que você vai deixar em início automático habilitado tá é confundir um pouquinho as bolas mas é simples só habilitar início automático aqui e aí já vai ligar junto com seu aparelho o que vai deixar a câmera abrindo mais rápido com o seu smartphone da xiaomi tá então fazendo isso daí você vai ter uma câmera mais ágil para você utilizar no dia a dia e agora eu vou te ensinar como que a gente arranca esses botões aqui embaixo de utilização para você usar o gestos é simples tá entra nas configurações clique em configurações adicionais e aqui em configurações adicionais você vai clicar em tela infinita e vai habilitar gestos em tela cheia você clica em aprender se você quiser aprender ou agora não se você já conhece essas funcionalidades tá e aí prontinho ele já vai estar funcionando aqui ó com os gestos e com o risquinho lá embaixo para mostrar que tá com o modo de gestos funcionando muito legal né agora vamos para a última dica que é muito legal para a velocidade do sistema agora a última dica é a seguinte você vai utilizar vai habilitar né uma função no sistema que vai deixar ele mais rápido o pouco em 4 próximo 5g ele é rápido mas dá para deixar um pouquinho mais entrando nas configurações você clica em sobre o telefone e aqui em sobre o telefone você vai clicar em versão do meu ai várias vezes até ele apareceu agora você é um desenvolvedor tá vendo ali feito isso o que que você vai fazer você vai voltar na tela aqui vai clicar em tela configurações adicionais as configurações e aquele vai abrir um menu secreto clique em opções do desenvolvedor aí que é o menu secreto e aqui você vai desabilitar atualização do sistema primeiramente para você não ter problema com isso e aí o que que você vai fazer você vai descer até você encontrar essa função aqui ó escala de animação da janela de transição e duração do anime aqui tá tudo em um x você vai colocar todos 0.5 x ó as janelas vão abrir muito mais rápido e você já pode fechar ali não precisa desabilitar a função e olha a velocidade que ele abre as janelas para a gente é muito ágil então se você tem os aplicativos já abertos no sistema você vai ter uma agilidade muito rápida com seu pouco m4 pro beleza então galera esse é o vídeo de hoje se você gostou do vídeo não esquece deixa o like comenta aqui embaixo quais dessas dicas você gostou mais e que você gostaria de ver nos próximos vídeos beleza me segue no instagram tá passando aqui do lado para não perder nenhuma novidade tem link do grupo de ofertas aqui na descrição para você não perder nenhuma novidade também e ó eu vou deixar o link aqui na descrição também e como remover anúncios da MIUI 13 para você não ter problema nenhum com isso tá bom não esquece de ver o vídeo muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo